Alô! Sejam bem-vindos ao Tik Toks do Clê. Eu fiz esse curso pra ti, que é artista, musicista, profissional desse mercado da música e que já sabe que o Tik Tok é a potência do momento, mas que não tá afim de fazer dancinha e entrar em todas essas trends malucas que acontecem no app chinês. Juro que eu te entendo, viu? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, não tem jeito. Você vai ter que dominar o Tik Tok, se você quiser construir uma carreira de sucesso hoje na internet. Por isso que eu criei um curso que, através de exemplos práticos, vai te mostrar exatamente o que funciona dentro do Tik Tok, inclusive com cases de artistas que construíram negócios milionários no Tik Tok e que hoje tem centenas de milhares de streams no Spotify e que não estavam dispostos a abrir mão do seu som nem dos seus valores, assim como você. Tudo isso com boas ideias, estratégia e um smartphone na mão. Eu vou te provar que isso tá acontecendo por lá. Talvez você esteja se perguntando, mas Clê, tem realmente público no Tik Tok? Pra mim, claro que sim. E se você fizer tudo o que eu tô te falando nesse curso, eu tenho certeza que você vai encontrar milhares de pessoas que não só vão amar quem você é, mas também sua arte. Por isso que eu falo que esse é o momento. E o Tik Toks eu fiz pra que ele seja a passagem, pra que você encontre palco pra sua música da maneira certa dentro do Tik Tok. Bom, aqui embaixo eu coloquei todas as informações e detalhes que você precisa pra se inscrever agora. E a gente se vê lá. Beijo. Alô! Estou aqui em mais um episódio do Papo com Clê nos estúdios da OneRPM. Hoje eu tô com um parceiro de longa data, a gente tá tentando marcar há muito tempo, seu mestre Niltão. Como que eu te apresento, Niltão? Dá a mão aqui, peraí. Empresário, dono de label, agora escritor. É Niltão. Niltão? Niltão. Já falou Niltão. Que prazer que você aqui viu, meu amigo, a nossa história. Você foi um cara muito bacana comigo e eu guardo com gratidão, tá? A forma como você me tratou lá em 90 alguma coisa. Um prazer estar contigo. Vou contar um pouco dessa história. Estava esperando por esse momento e a rapaziada cobrando. Pelinha, o menino lá do Rio, lá filho do Sereno. Oh, porra, ele é incrível, cara. Olha que é o... Porque eles foram, né? O Renato. O Renato. O André Renato, o Sereno. É, compositor do... Da Gamei. Do Gamei. Começou ali a história. Que maravilha. Como que começa a música na tua vida, Niltão? Começa aos 16 anos lá em... Eu sou mineiro de Lavras. Então eu fui trabalhar na Rádio Cultura de Lavras. Fui lá para ajudar no que tivesse que fazer na rádio. Limpar os discos, limpar aparelho de som. E logo, com uns três meses que eu estava lá, já me adotaram. Os locutores já viram. É maneiro, não sei o que mais. E já um técnico saiu, já me ensinaram a ser técnico de som. Fiquei mexendo na técnica de som. E daí fui para a discoteca lá fazer de tudo, né? Até a locução fazer. O que tocava na rádio? Ah, tocava Gilberto Bicô, tocava Ângela Maria, tocava Altemar Dutra. E as músicas de sucesso. Era uma rádio que era da cadeia verde e amarela da Bandeirantes na época. Foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. E tua família te apoiou em trabalhar numa rádio? Porque era uma coisa diferente, né? Apoiava porque eu tinha perdido meus pais e estava olhando a casa de uma tia. E já querendo vir embora para São Paulo, porque meus irmãos mais velhos estavam aqui. Então eu fiquei lá, estava esperando a baixa do serviço militar do tio de guerra. Aí no tio de guerra eles quiseram me pegar lá para a PE. Você não serviu? Não. Se livrou? Um tio meu era tintureiro e tinha conhecimento lá com o sargento. Ele falou assim, meu sobrinho quer ir embora, quer tentar a vida em São Paulo, trabalhar em rádio lá. Aí ele me dispensou. Qual era o nome do teu tio? Nelson. Nelson, foi importante para você, né? Foi. Lá em Labras eu trabalhei de tudo que era com ele. Tintureiro, sapateiro, pedreiro. Passei por tudo essa etapa lá. Foi muito boa. Até entrar na rádio. Quando eu entrei na rádio, parece que é isso que eu quero. Nunca mais saí do meio artístico e radiofônico. E você foi parar em gravadora como? Aí vim para São Paulo. Trabalhei num escritório aqui em São Paulo, na Avenida Ipiranga. Ou em São Paulo, na Avenida Ipiranga. Porque esse programa vai para o Brasil todo, para o mundo todo, situar bem. Em São Paulo também no escritório. Minha tia trabalhava na Copa e meu tio também trabalhava lá, trabalhava no office boy. Eu cheguei aqui em São Paulo, uma semana eu já estava trabalhando nesse escritório. Aí, office boy. Aí nos bancos. Mas durou pouco, porque eu fui num banco, aí passei perto da Record. Aí encontrei uma cantora, que era a Rosa Maria, que eu era muito fã. Ela me convidou para assistir o programa. Eu fiquei lá assistindo o programa. Quando eu cheguei no outro dia, eu fui demitido. Aí foi bom, porque nunca mais eu trabalhei em outra coisa. Porque eu fui no banco sacar uma importância, que os diretores iam para a fazenda. Isso no ano de 68. Eu tinha 19 anos. Aí os moleques iam para a fazenda e estavam esperando o dinheiro. E você foi para o show. Eu fiquei esperando lá o programa à tarde, gravar. Cheguei lá com uma hora depois, já estava tudo esperando. E aí você contou a verdade ou mandou um H? Não, eu... Sei lá, o que eu inventei. Sei que na segunda-feira eu passei lá. Passar no departamento pessoal. Graças a Deus. Aí passei a procurar rádio. Aí fui trabalhar em rádio. Qual foi a primeira rádio que você trabalhou aqui em São Paulo? Tupi. E fazendo o que na rádio? Na Tupi, na primeira oportunidade que tive, eu entrei como ascensorista. Fiquei um mês. Aí já soubam a vaga de operador de som. Fui para operador de som, fiscal de estúdio, discotecário. E passei a ser programador da rádio Difusora. Foi a primeira rádio com programação assim, tipo FM. Que não tinha programa. Era programação direta, sabe? Música e de qualidade. Mas como eu já tinha um conhecimento adquirido lá em Lavras, com meus amigos lá, ouvindo... A gente ouvia muito Bossa Nova em Lavras, ó. Olha só. Eu ia na casa... Eu estudava num colégio. E as minhas amigas gostavam de Bossa Nova. Eu ia ouvir com elas na casa delas. Bossa Nova, molecada. E eu já aprendi aquilo. Depois já tocava Marcos Valle. Você tocava Marcos Valle? Eu lembro daquele disco, Samba de Verão, Ela é Carioca. Então eu já vim com essa bagagem de lá. Cheguei aqui, eu fiz um teste e fui aprovado. Eu estava no elevador, que ele sobe e desce. Ah, está precisando de um rapaz para discoteca, não sei o que lá mais. Eu peguei para o seu posto, me habilitei e passei. E fiquei lá. E aí você ficou trabalhando na programação. Como funcionavam as rádios nessa época? As rádios... Lá era a cidade do rádio. Eu tinha três emissoras. A Tupi, a Difusora e a Cultura. Lá no prédio que tem lá até hoje. Onde era a MTV, onde foi a MTV. Então eu trabalhei lá. Falei uma dificuldade lá. Fiquei morando lá no prédio da rádio durante uns dois meses, porque naquela época a Tupi estava atrasando muito o pagamento. Eu já tinha saído de casa, morando em pensão. Aí não podia ir na pensão todo dia. Ficava de cobrança. Aí eu ficava lá na rádio. Dormia lá na rádio, no auditório. Aí fui conhecendo os divulgadores. Aí, com muito custo, tinha um cantor de Lavras, amigo meu, veio para cá e soube que eu estava trabalhando na rádio. Fui lá e já comecei a ajudar ele a tocar o disco dele em alguns programas que dava de madrugada, que dava para dar uma forcinha. Aí ele me pediu, se eu pudesse, que ele foi mandado embora da Chantecré, porque não aconteceu nada com o disco dele, um compacto. Aí ele me perguntou se eu podia apresentar ele em uma outra gravadora. Eu o levei na Beverly. Você não conhecia ninguém? Você foi na cara de pau? É, fui na Beverly, mas o pessoal do Beverly já me conhecia, mas eu não sabia que eles me conheciam. Cheguei lá, apresentei o trabalho do rapaz, apresentei o rapaz. Aí o diretor falou assim, olha, deixa o trabalho dele aqui que nós vamos analisar e a gente te liga. Quando eu estava saindo, ele falou assim, é um minutinho aqui. Você não quer trabalhar conosco? Nós estamos precisando aqui de um divulgador. Você não quer trabalhar conosco? Qual o seu salário na Tupi? Eu falei X. Você falou a verdade ou botou para cima? Não, eu falei a verdade. Ele falou assim, olha, você que está atrasado lá, que nós te pagamos 3X. Ô, que beleza. Vai começar na segunda-feira. Eu falei, o quê? Cheguei na Tupi, falei com o meu chefe, que era o meu amigo, Caião Gadia, que foi um dos maiores caras de rádio aqui de São Paulo. Inclusive, nessa época, já dividiam, morávamos na mesma pensão lá no Sumaré. Falei com ele, falei assim, pô, você agora que está ficando o meu braço direito, preciso de você. Eu falei, pô, mas não posso ficar aqui. Oportunidades, reclamar. Mas a gravadora me queria porque eles queriam um cara que tivesse acesso lá nas associadas. E eu já estava lá dentro. Então, esse diretor foi muito sacaz em me contratar. Olha só, ele foi bem inteligente. Ele foi bem inteligente. Foi onde que eu aprendi muito. Lá, até em memória, Luiz Bocarzel, foi o cara que me deu essa primeira oportunidade. Aí comecei a trabalhar na Beveli como divulgador. E eu sabia o serviço de divulgador, porque os divulgadores iam lá toda hora me chavecar e conversar comigo, com a titular. Então, eu já tinha entrado. Aí comecei a... A gravadora era nova. Então, lá nós fizemos vários artistas. Comecei e foi muito bem. O Morris Alves gravou lá, o Feelings. O Vando. Depois, o Vando até foi dividir um apartamento juntos aqui em São Paulo. Moramos juntos um tempo. Terro Inter, que fez um sucesso lá. Começou esse negócio de gravar artistas nacional com nome internacional. Isso foi uma febre naquela época. Uma febre. Terro Inter era Tommy Stander. O Morris Alves era Maurício Alberto, que estourou no mundo inteiro. O Filhos é uma das músicas que tem mais a gravação no mundo. Esse momento é o momento que... Fábio Júnior também tinha outro nome. Fábio Júnior é Mark Davis. É, Mark Davis. Por que você acha que teve esse fenômeno nessa época, desses cantores estourando com essas músicas em inglês? Porque a melodia era muito... Eles sabiam do gosto do brasileiro. E a gente não queria saber da letra. O pessoal queria saber da melodia. Música para bailinho, para mingau, para essa domingueira. Acontecia isso. A competição não tinha muito lançamento internacional. Naquela época era difícil. Tinha só aquelas cartas marcadas. Os de sempre. Os de sempre. E o trabalho de divulgaçador... Porque o jabá, a forma como a gente acabou estruturando todo o negócio, já existia nesse momento? Ah, sim, com certeza. Mas não era tão declarado assim, sabe? Tinha umas coisas que tinham muita coisa na amizade, coisa no bom gosto. Era mais selecionado. Passava onde a vaca vai, o boi vai atrás, mas era um. O pessoal não seguia essa rota, né? Hoje, desculpa, mas quando acontece uma coisa, todo mundo vai naquele mesmo segmento e acaba enjoando rapidamente. é uma pena. Mas foi muito bom o tempo que eu fiquei lá na Beverly. Aprendi muito. E você era bom de mandar o xaverco nos programadores, né? Eu não sei se era bom ou se era mesmo fazer a amizade. Mas é porque você é bom de relação pessoal, né, Newton? Graças a Deus eu sou. O que você fez por nós aqui, mesmo sem dinheiro, né? Você botou a gente em tudo quanto é coisa que podia colocar. E tudo no papo. Não tinha dinheiro nenhum para botar, né? E tem uma coisa que eu falo no meu livro, que eu acabei de lançar um livro agora, foi o meu 60 anos de trabalho no meio artístico. É um livro interessante que teve uma... Essa semana foi relançado pela editora Jandaíra, que é um selo que é da Djamila Ribeiro, essa grande filósofa brasileira que está aí. Ela gostou e deu um apoio muito grande a esse nosso lançamento. Eu quero agradecer a ela. E também a minha esposa, a doutora Eliana Ribeiro, que me deu a possibilidade de escrever esse livro. Desse primeiro momento, o que você traz de aprendizado? Desse primeiro momento, já trabalhando numa gravadora, mesmo não sendo uma gravadora multinacional, né? Que nem existia ainda, né? Aprendi a divulgar e um pouco de produção, porque nessa gravadora a gente fazia tudo. Você fazia imprensa, você fazia divulgação de rádio, televisão. Eu ia para a televisão, eu fazia, como dizer, show do dia 7 na TV Record. A gente fazia figuração, né? Às vezes eu fazia figuração nos programas de televisão, eu ia levar o artista, precisa de alguém ali, senta ali. Olha, deve ter esse almoço com as estrelas, eu devo estar sentado em todas as mesas que tinha lá. Saia um cantor que ia fazer show, senta ali, era eu que era escolhido para sentar ali. Então, tem coisas legais nessa época, né? Eu estava vendo esses dias, passou na televisão um programa, e eu falei, mas como faz tempo, rapaz? Eu fui levar a Elza Soares e o grupo Nosso Samba, num programa na cultura, passou. Tem quase 45 anos esse programa. Está no YouTube. O tempo voa, né? Muito legal. Esse momento, o que você colocou no livro? Momento marcante dessa primeira fase? A primeira fase foi a parte do rádio, a fase da Beverly, depois eu fui para a Poligrã. Como que você foi parar na Poligrã, Nilton? Porque eu era muito amigo do Caion. O Caion era diretor da Rádio Tupi Difusora, e eu tinha acesso direto a ele. Aí eu saí da Beverly, ele se ligou para lá e falou, olha, quero indicar um divulgador para vocês. Quando um diretor de uma rádio indica, eu quero que o diretor da gravadora, pô, pá, vamos ver como é que é essa parte, tem que contratar. Só que eu sempre, uma coisa hoje eu tive notando. Nesses anos todos que eu trabalhei, os meus amigos são os radialistas. Os outros divulgadores, por algum motivo, eu tenho um ou dois que são meus amigos. os outros tinham acesso, assim, nunca me... Eu não tinha... Não fazia parte de um grupo. Entendeu? Eles ficavam assim, pô, como é que esse cara consegue certas coisas e tal? Eu trabalhei com o Tim Maia, o disco Eu Amo Você e Primavera. Eu trabalhei com o Daí José, que é meu amigo até hoje. Tem vários artistas que são meus amigos. Mas os divulgadores, na época, eles ficavam meio assim, porque eu não dava para... Não é me valorizando ou gabando, eu sei como se diz, mas eu era diferenciado nesse aspecto. Fui escolhido até, né? Pelo próprio pessoal de rádio, os locutores, os discos de jockey. É porque é uma função que é um limite tênue, né? Entre você fazer amigos porque você quer tirar algum proveito daquela relação e entre você criar relações reais que também vão servir da maneira comercial. E você talvez conseguiu fazer isso de uma maneira que você fez amizades reais, né? Reais. Mesmo ali sendo uma relação comercial também, né? Teve um exemplo de um disco, na época, uma música estava fazendo sucesso. Então, era muito comum dois artistas gravarem a mesma música. Um em uma gravadora e o outro em outra gravadora. Então, eu estava trabalhando na Universal. É Philips na época, Universal agora. É Philips. E eu tinha uma música lá que o Alberto Luiz cantava 20 anos. Era uma música que se chama Meus 20 Anos. e eu ia numa rádio, uma rádio Tupi e Luiz Aguiar, que era uma audiência brava na época. E ele era amigo do Alberto Luiz e tocava músicas. Só tocava sete melhores, tocava Alberto Luiz. Aí eu saí da Philips e fui para a RGE, que tinha um chefe de divulgação que não gostava, não batia comigo. Não sei porquê, até o André Midani, que era o diretor, falava comigo. Por que você não dá um soco na cara desse cara para te perseguir? Como foi trabalhar com, pegando esse recorte, trabalhar com o Midani? Grande gênio da música. Grande gênio. Ele morava na gravadora, né? Não queria sair, né? Não, ele morava no estúdio. O gravador era na 9 de julho, esquina com a Estados Unidos. E ele ficava lá. Até um episódio lá, que é muito interessante, dia de festa de Natal, final de ano dos funcionários. A gravadora era da Philips. Então, todos os anos, ele sorteava televisão, aparelho de som para os melhores funcionários e não achoscaria. E ele falou, se deu uma ordem, e disse, olha, fecha a gravadora, não quero ninguém, quero todo mundo na churrascaria. Ele saiu, mandou fechar. Aí o chefe de divulgação, um cara que era uma pessoa que tinha um certo problema. Hoje eu sei que ela devia ser doente. Ele chegou e falou, olha, você vai ficar aqui aguardando o Timaya, porque ele vai para a festa lá, na recepção. Você vai ficar aqui. Aí eu chegar para você levar ele no restaurante. Que filha da puta. O Timaya não não foi. Perdeu o gol, não foi, não queria ir. Quando voltou todo mundo, o André até voltou antes, disse, pô, eu não vi você lá. O que é que houve? O pessoal falou, o chefe foi para eu ficar aqui. Eu falei que não queria ninguém aqui. Esse cara, o que é que você andou um soco na cara dele? Foi a frase do André para mim. Essa frase eu guardei para mim. Aí eu tinha ganhado um toca-disco lá, tal. Aí o outro rapaz trouxe para mim, o André falou comigo, e tal. E passou. Então, voltando ao lance de tocar os 20 anos, tocava no... Luísa Guilherme só tocava com o Alberto Luiz. Aí eu saí dessa gravadora, porque eu não aguentei esse cara. Saí, pedi para sair, fui para a RGE com o Mané Barenbem. Barenbem é um cara que gravou o Jorge Bender, a Elisa Regina, tal. Ele foi o diretor artístico. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, nesse dia, tinha um Júlio César que tinha gravado a mesma música, 20 anos. Aí eu fui no Luísa Guiar. O Luísa Guiar também. Olha aqui, eu sempre toquei 20 anos com o Alberto Luiz. Mas olha a força do divulgador. O Nilton, meu amigo, está na RGE. Então, hoje eu vou tocar há 20 anos com o Júlio César. Ele tocou. Cheguei na gravadora, foi uma festa. Aqueles que eles queriam tocar ali. Mas foi muito legal. Uma das coisas que também marcou muito. Isso você se orgulha. E para quem não conhece a indústria, talvez agora não tanto, mas nessa época, até quando eu te conheci, às vezes você é contratado pelo AIR, seja pelo presidente, mas se os divulgadores não comprarem o barato do artista na rua, esse artista não anda. e a função do divulgador era importantíssima. Porque se vocês não comprassem aquela história, vocês não iam batalhar por aquilo como vocês deveriam. Não ia. Se a gente não comprasse, a gente não vendia. Não tinha isso. E às vezes, muitas vezes, a direção ou o diretor artista queria uma música, a gente queria outra, tinha votação para saber a música de sucesso. E também aquele artista que era mais chegado tinha essa, né? Você ia vender ele com mais amor, né? Com mais amor, que era muito arrogante, chegava na rádio, você tinha que ensinar o cara. Chega, você cumprimenta o porteiro, você cumprimenta o fã, você cumprimenta todo mundo, seja sim fácil. Diz se não tiver legal, é melhor não ir. Melhor não ir à rádio. É porque são tá de boa, sempre toca. Porque são funções, né? Naquela engrenagem que às vezes o artista não dá valor, não trata bem, ignora, mas é o cara que na ponta final lá tá decidindo a tua vida no dia a dia, né? É. E tem muitos artistas também que se perderam nessa. Às vezes, faz um sucesso, já chegava a gravadora e esbanjava muito, ia no hotel e achava que era, não é? Na geladeira de noite, andava, o cara ia lá. Então, os caras, opa, para aí, tem que ser, cuidado. Então, alguns não tinham essa consciência, né? mas tem muita gente boa aí que conseguiu e tá aí até hoje e muitos, a renovação tá sendo difícil, mas tá conseguindo. Para a turma nova que tá trabalhando com divulgação ainda, qual é o segredo que você compartilha para construir essas relações sólidas, amorosas, de certa forma, mesmo sabendo que é um negócio, no fim das contas, né? Hoje não existe mais. Não, né? Não é mais daquela maneira. Não. Você vai ter que fazer isso lá no Instagram, mas é algo a se dizer mesmo. É, mudou, né? Mas no cotidiano, no pessoal... Mas você acha que hoje um bom divulgador, por exemplo, eu sou um ótimo divulgador da Sony ou da Universal ou da Warner, conta eu ter essa relação boa hoje ainda para fechar bem, ou seja, eu tiro um divulgador importante de uma gravadora, boto na outra, esse cara ainda me traz um resultado melhor do que o divulgador não tão bom assim? Você sabe que nem tem divulgadores mais. Hoje o artista, ele mesmo, contrata os seus divulgadores. Mas você acha que esse, por exemplo, tem o Marcinho e o Genésio, que muita gente contrata, que são pessoas queridíssimas, né? Você acha que um bom divulgador faz a diferença ainda ou não importa mais? Faz, mas não importa muito, não vai... Porque tem que ir a lugares fisicamente. Então, se ele tiver a internet ou ele estiver bem nas redes, ele vai em vários lugares mais rápido. Entendeu? Economizou muito tempo, então acho que é mais uma... Ajuda, mas não é o que vai decidir hoje. Você me disse uma coisa, lá quando eu te conheci, faz muito tempo, você falou, olha, a gente aqui não tem dinheiro para entrar nas rádios grandes. Então, o que eu vou fazer com vocês? Vocês vão precisar de tempo, vocês têm que morar aqui em São Paulo, eu vou fazer com vocês todas as rádios pequenininhas que o artista maior não quer ir mais. Não lembro de você me falando isso e você fez isso com a gente. Você botava a gente naquela van lá de vocês, a gente ia para um monte de rádio pequenininha. Eu vejo hoje os artistas cada vez menos irem nessas rádios, né? Você acha que ainda faz sentido um artista menor tentar ocupar esse espaço? Ou seja, tentar ir nessas rádios que ninguém dá muita bola? Porque tem muita rádio ainda, a rádio é muito forte no Brasil, né? Não estamos falando das satélites, estou falando das rádios menores, rádios locais. Eu acho que faz a longo prazo fazer o nome mais fortalecido, sabe? Dá mais raiz à carreira. Porque hoje é muito efêmero. O cara grava hoje, faz um sucesso, da outra, são 15 dias, passou, você não sabe quem é que canta aquela música, né? E cada vez está ficando mais apertado, você não vai ter nomes mais como Calví Peixoto, mas isso aí acabou, não vai ter mais, né? Nós não vamos ter isso mais, quem viu, viu, não vai ter, né? Deixa eu ver, o cara mesmo faz sucesso um tempo atrás, recentemente, o cara faz dois, três, quatro sucessos, você não lembra mais do cara. É muito rápido e muita gente, né? E hoje os jovens, ele não quer ter esse tempo de demoração, ele quer lançar um single e fazer sucesso e já ter um milhão de acessos e já fazer. Então, isso também, o artista que tem mais consciência, que quer fazer uma carreira, ele não tem pressa, ele vai mais vagar, que tem espaço para todo mundo, todo mundo, se tiver talento, vai chegar, não é? Agora, tem que fazer sucesso e ter uma carreira. É diferente. São completamente diferentes. São completamente diferentes. Eu sou pelo segundo, tem uma carreira que é o sucesso, passa, é, e não, né? A fruta, a fruta madura é mais gostosa que madura no seu tempo, né? É, você viu isso muito, né, Newton? Muito. Mesmo lá, naquele momento de gravadoras grandes, quantos artistas fizeram um single e desapareceram, né? Muitos. e antes era assim, o cara gravava um compacto, depois gravava um compacto duplo, depois aí foi bem ou razoavelmente, a gravadora viu que ele tinha um pancho para poder, né, pensava naquilo sempre, que era ver, o cara gravava, mas não, nem dedicava o tempo, então, gostava do cara. O que você faz? Eu canto à noite, eu faço isso, você só pensa nisso, eu sou vendedor e trabalho com... Então, a hora que ele tem que ir fazer uma opção, né? Você pegar o Costa, a menina, a Roberta e a menina, a menina que trabalharam em loja de discos, então, trabalhava no segmento já, eu conheço muitos artistas que trabalharam em loja de discos, mas está ali, ó, no meio, ali, não está trabalhando uma outra coisa, totalmente desassociada, está pensando... Está pertinho da música. Está pertinho da música, né? Ou trabalhando de hold com outro artista, esperando lá. Porque a gente acaba aprendendo só de estar pertinho, né? O próprio menino lá, o Ganso, guitarrista hoje, do 14 Bis, ele era hold. Saiu um, ele já estava... Sabia todas as músicas. Já sabia todas as músicas, eu fui o primeiro a entrar. E eu fico muito contente de falar do 14 Bispo, que eu tive o privilégio de arrumar o primeiro patrocínio para ele da Starup, por um show. Fizera um show em São Paulo, eu arrumei o primeiro patrocínio para ele e por Djavan. Até fizeram uma camisa, até eu tinha, até há pouco tempo, tinha um jeans escrito Starup e Djavan. Aí eu até dei para um artista novo, que estava, um menino que era do Berimbral, eu dei a jaqueta para ele, a minha para ele, para essa jaqueta vai te dar sorte. Nessa época da RG, quem eram os artistas lá que você trabalhou? Lá, era Roberto Leal, Djalma Pires, uns meninos que fizeram sucesso lá. Depois veio o Juliard, que foi de lá também. Com muito sucesso também, né? De lá. Tem um amigo meu que foi o primeiro artista que eu divulguei, Craio Galante. Ele passou a ser diretor lá, também ele também era cantor, mas não gravava, mas não se dedicava muito, porque ele não gostava de fazer show e tal. Mas foi ele que lançou o Juliard, lançou, voltou o Peninha à cena também. Outros artistas também, Bianca, uma cantora jovem, cantava. Aqui também foi lançamento desse amigo meu. Você sai da RGE, vai para onde? Saí da RGE, fui para Emaio Deon. Que você já me disse várias vezes que foi sua época meio de ouro, né? Aí sim, aí... Me fala desse momento, como que foi chegar na Emaio? Foi. A Emaio já era fábrica, né? Lá você, lá tinha a gravadora inglesa, multinacional, tinha normas e procedimentos, então você vai adaptando. Também cheguei lá pelas mãos do Caio Angadia, que era meu parceiro, meu brother. E quando eu cheguei na Emaio, foi muito engraçado. Ninguém sabia. Eu fui lá na Emaio, estavam lá todos os advogadores. Cara, eu falo hoje isso com maior tranquilidade, porque a época foi difícil. Foi difícil? É. Cheguei lá na EMAio, São Bernardo, era longe. Cheguei lá, os caras... Olha, está aqui... Espera aí. Você saiu... Ah, vamos dar uma ficha aqui para você preencher. Me deram uma ficha, eu preenchi. Qualquer coisa, a gente chama. Eu pensei comigo, mas não foi isso que me falaram. Falaram para eu vir aqui para falar, porque já estava tudo certo. não sei o lugar, os caras... Aí me deu um... Para aí. Quem é o... Mandaram falar com o Márcio Machado. Falaram, não, Márcio Machado é o presidente. Ainda não chegou, não. Então, você aguarda ele. Então, tá. Eu peguei isso, sentei na recepção. Daqui a pouco, passou uns 20 minutos, chegou o Márcio Machado. Você é o Newton? É. Um minutinho só que eu já vou te atender. Já te serviram um café, uma água? Eu falei, não. A secretária viram um café, uma água e tal. O seu Márcio falou para você entrar. Olha, você foi recomendado por Artista X, pelo diretor da rádio tal, pelo programador da rádio tal, 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 você já está contratado. Só que eu vou mudar toda a equipe e é uma coisa ainda sigilosa. Pode ir, você aparece aqui daqui a um mês, virando o ano, você aparece aqui que você já é o primeiro que já está na equipe. Mas fica em sigilo que ninguém sabe, ainda vou reestruturar tudo aqui. Então, aqueles que me deram a ficha não estavam sabendo que eles mesmos... Entendeu? Quiseram te dar uma humilhada e nem sabiam o que estava acontecendo. É, porque podiam ser mais... Gentis, né? Mais gentis, mas não foram, viraram o papel e viraram as costas e tal. Mas aí, quando eu... Passou o mês, todos eles, eu lá, já montando a nova equipe. E você cuidava o que é de São Paulo? Não, nessa época eu entrei como divulgador. Aí o Edson Coelho, não sei se você conhece. Grande Edson Coelho. Esse aí era gênio, né, de marketing, né? Então, nós trabalhamos juntos muito tempo. Aí eu passei a ser supervisor de televisão da IMAI. Mas durante, depois de muitos, uns quatro, cinco anos que eu estava lá. Fazendo o primeiro, você fez rádio. Primeiro fiz rádio. Isso é que época, exatamente? 76. Aí eu trabalhava com o meu... O meu relacionamento, que a Odeon tinha artistas de todas as vertentes. Tinha o Aguinaldo Timóteo, tinha o Milton Nascimento. Tinha o Fernando Mendes, mas tinha o Guilherme de Osmonte. Eram selos independentes. Era o Marjuzinho Rocha, o Reinaldo Correia, cada um diretor. E eu fui escolhido para trabalhar no selo de MPB. Trabalhava com o Milton Nascimento, com o Djavan, com o Clara Nunes. Que maravilha, hein? Só com esse tipo, por causa do meu relacionamento com essas rádios, né? Com essas rádios, né? Eu não... Até tinha um outro relacionamento de um programa mais popular que eu ouvi, mas eles acharam que meu perfil era para trabalhar com esses artistas. Aí foi uma maravilha, porque aí eu fui para a universidade mesmo da música, né? O que você não sabia e que você aprendeu na EMA? Por exemplo, carreira de... Olhar para carreira a longo prazo. Olhar para carreira a longo prazo. De Djavan. Djavan chegou lá, ele tinha gravado, ganhou o festival lá com o Fato Consumado, fez um disco na Sony, na Som Livre. Aí chegou lá com o Fato Consumado, que ganhou no Festival Abertura. Aí fez um disco, acho que o cara é de índio, o primeiro disco dele na IMAI, que ele estava com aquela sandália, um disco fantástico. Aí, a primeira, assim, foi uma... De cara, nós já viramos parceiros. Aí já colei no Djavan e agora com o Djavan para cima e para baixo. Djavan, quando nós era o Djavan, Roberto Fibir, são artistas que viraram mesmo, assim, amigos. de não só os caras, Gonzaguinha, foi o mais eu sinto falta até hoje do trabalho da nossa parceria. Esse foi gigante. Esse é direto, esse às vezes até sonho. Pô, tem fotos, shows que a gente fazia. Vocês foram muito para a rádio juntos? Muitos. E coisas assim que a gente tem histórias. Essas histórias estão no meu livro. Conta uma, Aniltão. O livro está aqui, eu botei aqui no vídeo para as pessoas, quem quiser comprar. Por exemplo, a gente ia almoçar no Boi na Brasa. É um restaurante que eles gostavam de ir e eu também. No centro aqui, a showscaria que tinha alcatra, essas picanhas, mas tudo... Existe ainda? Existe. Você já me levou nesse restaurante aí, no centro, um que abre até tarde. É. Tinha um... Lá tinha um, acho que chama agrião muito bom, a salada de agrião e tal. E a gente chegava lá, aquele prato bem servido. Eu falava, eu conseguia, vamos pedir uma picanha, eu sei que é uma picanha, escolhe aí. Olha que eu estou junto. Ele, não, escolhe o seu que eu escolho o meu. Então tá, você vai no que? Ele, sabe? Eu vou comer uma maminha, eu falava, eu vou numa picanha. Mas é muita coisa, aí o garçom fala assim, é muita comida para vocês dois. Eu falava assim, pode deixar que já já alguém vai comer. daqui a pouco olhava no vidro assim, cheio de moleque, pedinte. O ganjaguinha lá pode fumar um cigarro, falava para os menores, lá lavar a mão, senta aqui. Que legal. o dono do restaurante ficava doido. Pô, mas não pode, cadê que você vem aqui essa moleca? Então, a mão não está limpa, vamos comer com a mão, vamos sentar aqui, eu não estou pagando. Por que que não pode? E isso era sempre. Quando o garçom ia chegando, lá os molecados até já sabiam que ele estava em São Paulo, mas já ia encostando. E ele já famoso. Famoso. O primeiro show do que o Gonzaga fez aqui em São Paulo, eu ajudei a carregar as caixas, foi na GV. Nós fizemos rádio o dia todo. É engraçado que a rádio Cidade tinha mudado de lugar de um prédio para outro. E eu, naquela correria, eu nem sabia que tinha mudado. Então, parei o carro no lugar, quando eu cheguei na rádio, o carro falou assim, a rádio não está aqui não, a rádio mudou. O Gonzaga, o belo divulgador não está nem a rádio. Eu falei, hoje é, mudou para a Paulista lá embaixo, o carro já está aí, então vamos andando. Aí nós fomos andando pela Paulista, batendo papo, de boa. Quando chegamos na rádio, tinha um diretor da rádio que não gostava que o divulgador entrasse dentro da rádio. Tinha que chegar, fosse para entregar o suplemento, deixava o suplemento na recepção, assinava o recibo e ia embora. e os divulgadores já falavam assim, pô, esse cara, pô, sempre entrou nas rádios, entre todos, os caras vêm com essa norma que não pode entrar na rádio. Aí eu cheguei na rádio com o Gonzaguinha, a chama da rádio, eu cheguei na rádio e estava marcada uma entrevista. Aí eu peguei e fiquei na recepção, não tinha internet, não tinha celular, porque ela via no jornal, o cara, o Gonzaguinha já chegou, o cara, então vamos gravar. Aí entrou o Gonzaguinha, eu falei, o cara não gosta de ser 500, eu fiquei aqui. Aí jogou lá o cara, o Gonzaguinha, esperando o cara fazer a entrevista, o cara, vamos começar, vamos. Ô, Gonzaguinha, qual é a sua linha? Ô, Gonzaguinha, eu não sou carretel. Mas assim, o cara não deu uma, sabe, eu também já tinha falado com o Gonzaguinha, esse cara não gosta de ser advogado, já tinha dado uma enframadinha nele e tal. Mas era do jeito dele mesmo, não estava tratando mal o cara, mas ele era num... Ele tinha personalidade forte. até ele chegou lá e me juntou com esse negócio do cara, então a entrevista, o cara acabou de... A entrevista foi curta, quando eu cheguei na gravadora, o cara falou assim, Nilson, o cara da rádio ligou aqui, disse que você não ajudou em nada que você deixou o Gonzaguinha lá. Eu falei assim, pô, mas ele não gosta que entra no estúdio. Aí o Edson falou assim, é isso mesmo, tá certo, foi isso que eu falei pra ele. Mas você não disse que não é pra advogador entrar no estúdio? A partir do que ele disse, ele já abriu. abriu pra você entrar. Como foi trabalhar com o Edson? Porque todo mundo que trabalhou com ele falou que ele era incrível, um grande cara de marketing ali. Como foi? O que você aprendeu com o Edson com ele? O que ele aprendeu com você? Eu acho que ali é meio... Uma troca. É uma troca, porque eu comecei antes dele, mas ele teve a oportunidade dele veio antes de chefe. Eu era um cara que segurava as ondas aqui em São Paulo, ele no Rio. Ele só vinha aqui pra... Levava ele só pra visitar mesmo, não tinha... E quando tinha alguma bronca assim, mas ele é um cara que sempre... A gente se deu muito bem, é um dos poucos que a gente se dá bem até hoje. Você fala com ele até hoje? Muito. Eu me encontrei agora lá no Rio, eu estive lá no Rio agora, se for saber, né? É que a gente... Você me falou, eu fui ver só depois. Você falou que tentou falar comigo e não conseguiu, né? É. Estive lá agora pra receber uma homenagem. Como que foi essa homenagem, cara? Eu quero agradecer a Luciana e... Alô, querida. E o Marcelo, né? Sim. Que tiveram a sensibilidade de... Eles tiveram acesso ao meu livro através das minhas histórias que me... homenageado com o... o... Hall da Fama lá do Trends. Foi uma festa maravilhosa, um evento muito... Fiquei emocionado e... Fiquei muito satisfeito de... Apesar desses anos todos, né? Chegar lá, graças a Deus, bem, para ter recebido essa homenagem. Com saúde, né? É. Essa questão do... Do racismo estrutural ali, naquela questão, naquela época existia, pra você? Acho que isso te fechou portas. Te atrapalhou muito? Atrapalhou. Mas como eu não tinha, levava muita coisa no peito, né? Hoje que eu fiquei, depois que eu fiquei sabendo, eu pensei, putz, isso foi isso, hein? Você ficou olhando pra trás e falou, aquilo e aquilo. Aquilo, foi aquilo, hein? Não é não? Essa semana mesmo, tinha um amigo meu, da Bahia, tem uma loja, chama Pérola Negra, uma loja fantástica na Bahia. E eu sempre ia lá, depois que eu tive os meus produtos na minha gravadora, lá no Bobi, eu mesmo ia à Bahia, é um lugar que eu até morei, eu tenho muito conhecimento lá, eu fui pro primeiro caso a trazer o Holodum pra São Paulo pra gravar, na Continental. Tá no meu livro, o Holodum dizendo, olha, muita gente, mas quem levou a gente pra São Paulo pra gravar foi o Newton. E isso me deixa muito satisfeito. Porque tem muitos artistas que não falam, né? São dois grupos aí que estão aí nos arrebentando nos streams, né? Os vados pra comprar roupa, paguei o primeiro, o segundo disco, os caras não falam, não tenho a dignidade de mandar nenhum convite. Mas também, se chamar agora, eu nem vou, porque eu também nem... Eu já tenho outras prioridades. Que bandas são essas, Newton? Pode falar nome ou não? Então deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Por que não dá crédito, né? Não, mas não precisa, né? Ainda bem que eu tenho um disco dele no catálogo, né? Que foi um disco muito bem feito, que foi o Biravaí que produziu, né? É uma música que chama Já Virou Rotina, que é do nosso amigo André Renato. Renato, monstro, né? Um monstro, né? Aliás, gente finíssima também, né? Então, quem convencer a música já vai saber quem é o nome do grupo. Eles vão saber. Um abraço pra vocês, rapaziada. Sucesso. É porque essa questão do crédito é tão importante, é algo tão simples, né? É só... Eu, por exemplo, cara, a minha banda, quando veio morar em São Paulo, o cara Ezequiel, a gente nem chegou a dar certo, mas a forma como você me tratou com carinho e respeito, e respeitou o nosso sonho e foi sincero, porque quando começou a dar errado, você falou, ó... Não deu certo, não continuou. Mas era um momento sensível, né? Não era paradoxo, mas você... Mas aquilo também mexeu um pouco com todo mundo, né? Você sabe como que é, mas eu, assim, eu nunca esqueci. Sempre que a gente se fala... A gente toca nisso. Toca nisso porque eu lembro de ter sido tratado com respeito. Mas também porque era bom. Né? Era bom. Mas voltando ao lance que você disse aí... Da questão do racismo, né? É. Deve estar falando do amigo meu, do Roberto, lá do Perno Alegre. e coincidentemente ele falou, olha, eu vou para São Paulo, botafoguense doente. Aí ele falou, olha, estou indo para São Paulo porque o meu filho está morando lá em São Paulo, não sei o que, mas vai se ver em São Paulo. Eu falei, tá, onde o seu filho mora? Ele falou, mora em Alta Bavista, Santa Mar, tal, tal. Eu falei, que rua, tal. Mora um prédio de diferença do meu. Do lado, assim, coincidência mesmo. aí ele falou, vou estar em casa, tal. Aí eu fui. Ele falou assim, fui no Zap, na segunda-feira, ó, passa em casa, passa na casa do meu filho que ele quer te ver, que eu conheci um menino pequeno. Hoje o menino, já tem, já casou, já tem filho, mais de 15 anos que eu não vi o garoto. Aí ele chegou, passa lá na casa do meu filho, tal. Porque eu falei, tá bom, segunda-feira eu posso ir lá, tal, trabalho, trabalho. mas eu cheguei lá, falei assim, fala com o Ricardo, tal, tal. Ah, não, eu posso subir. Aí o próprio porteiro foi me dirigindo, assim, para o levador de serviço. Olha que filha da puta. Eu peguei e falei assim, amigo, eu não vou fazer trabalho. Eu não vim trabalhar, eu vim visitar um amigo. Eu não vou poder entrar e chegar pela porta da cozinha dele, eu não vim trabalhar. Ah, então só pode ir lá. Eu olhei para a casa dele, falei, tá bom, não aprendeu nada. 2024. É. Então, essas coisas ainda acontecem, mas hoje a gente tira de letra, não estou mais nessa de ficar, essas coisas para mim não abatem, não me abatem mais não, porque ele já sabe como é que é. Depois a gente até não alcançava algumas coisas, a gente achava que era culpa da gente até, né? Será que eu não... Por que eu não cheguei nesse lugar de comando que passou branco, né? É. Hoje eu tenho certeza pelo conhecimento, pelas pessoas que eu tenho, pelos comentários, pelas coisas, que eu podia ter ido. Mas não, mas o meu, eu sempre fui protegido pelos meus orixados, graças a Deus. Eu te perguntei isso, porque você contando essas histórias, eu pensando, cara, não tinha nenhuma pessoa preta no comando de nada nessas estruturas todas, né? Não, e isso era muito dolorido, tá? Você chegar assim, na própria paradoxo mesmo, ver uma funcionária e você demitiu uma pessoa e o cara, outro dia, por trás, o cara, não, não vai, não vai mandar o próprio seu sócio e, às vezes, chegar no outro lugar, eu quero apresentar, esse aqui é o fulano de tal, meu sócio, esse aqui é o Newton, eu era tanto sócio quanto o outro. Isso aqui em Londres, na França, na Europa, no lugar que nós íamos. Mas acabava que... Mas vamos, convenhamos que o carismático da história era você, né? Hoje... Concorda? Hoje, de tantas pessoas... Eu lembro de você. As pessoas falam da paradoxo até hoje e eu, até isso, graças a Deus, eu estou aqui para contar a história da gravadora, né? Do feito. Se a pessoa quiser falar da paradoxo, ou vai ter que buscar aí no Wikipedia, ou vai ter que falar comigo. E nem sempre eu estou disposto a falar de paradoxo, porque, para mim, já foi. Mas eu acho que é importante falar da paradoxo, porque isso acontece... Eu nunca soube como que nasce a paradoxo. Porque eu conheço vocês e vocês estavam já no meio para acabar ali. Aquela história estava num momento que você descobre um monte de irregularidade, né? E a gente, novinho, eu me lembro que a pessoa sendo mandada embora, a Lóida ficou muito minha amiga também, outra pessoa que foi muito querida comigo. E eu nunca soube como começou. Porque, olhando assim, em retrospecto, hoje é mole ter um gravador independente, né? Naquela época era físico, tinha distribuição, era uma coisa bem complexa. Chegamos a ter 210 funcionários. Era uma coisa grande para quem não conheceu. Era muito grande. E eu olho assim, quem eram as gravadoras pequenas que conseguiam ter artista na Globo, tocando no rádio, eram vocês, a atração? No Rio tinha spotlights, que faziam um trabalho bem direcionado ali, mas não eram muitas gravadoras, né? Não tinha um cast. Não tinha. Vocês mandavam disco mixar fora do Brasil, né? Para quem não conheceu, era uma estrutura robusta. Gravamos muito country fora, né? Muito, muito. Como que nasce a Paradox? A Paradox nasceu com o Silvio Arnaldo. Nós trabalhamos juntos na IMAI e na Philips. É um cara muito visionário. E ele fundou a Bullet. Ele fundou a Bullet e eu a Banto. Ah, então a Banto já... Ah, não, agora é hobby music, né? É, eu fundei a Banto. Aí eu lancei lá o DEMA, que é um cara que faz sucesso hoje no... Até hoje faz sucesso no Rio. um artista, um artista, ele foi para a Sony, mas foi lançado lá na Banto. Aí a Bullet só lançava internacional. Aí o Silvio achou um investidor, que era um lojista, um atacadista. O cara tinha o ponto de venda, ele tinha os produtos. Aí o lojista falou assim, olha, eu gostaria que tivesse também uns pagodes, umas coisas internacionais, tinha que ter alguém para cuidar disso. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um amigo, que é o Newton. Eu falei assim, o Newton é... Ah, esse cara, esse cara que nós queremos. Esse investidor era o Luizão. Aí me chamaram e falaram assim, olha, vamos um jantar contigo. Aí fomos jantar e falaram, nós estamos fazendo isso, isso e nós queremos você como sócio. Me dá uma participação, tal. Você tem uma participação. Aí eu falei assim, olha, eu estou com o meu selo. Acabei de sair depois de 11 anos na IMAI, não estou querendo tocar a minha vida só. Não, vamos lá aqui, não sei o que mais. Não, nós temos isso. Aí o Silvio, muito, às vezes já é uma pessoa que eu já tinha trabalhado. Vamos, não sei o que mais. Mas foi só. Eu falei assim, eu sou o seu vô, se for, tudo no papel. Nada de arrumar um advogado, por exemplo, um papel, olha, vamos precisar 10% aqui e tal. E todo mundo tem uma retirada inicial disso, não sei o que mais. Acertamos tudo, eu peguei e fui. Com o cuidado nacional. Aí já levei uns dois produtos meus que eu tinha. Mas logo no terceiro mês, nós fizemos... O Silvio trouxe uma música, Rega Morphe, Rega Árabe, não sei. Lá de fora do Midem que ele foi. E a música já entrou na Jovem Pan. E deu certo que aquele segmento de dance estava na hora certa. Nós chegamos na mina tomando água ali, limpinha. Então aí começamos a fazer o disco, foi a gravadora de dance. Começa então parecido com o Spotlight. É. Que lá também tinha o Kaká, né? Tinha o Kaká. Aqui também tinha a Fields também, que era do Iraí também. Nesse mesmo perfil. Mas o paradoxo logo, como tinha o investidor, se eu for lá, ia para o Midem e comprava muito licenciamento de fora. Trazia os sucessos todos antes de todo mundo, né? Isso é muito engraçado, porque muitos licenciamentos nossos eram de major lá. Quando chegava aqui, o pessoal daqui não dava conta de lançar. Era muita coisa. Uma certa coisa foi uma malandragem. Eles deixavam a Argentina até um certo ponto. Quando a música estourava, por exemplo, Office Spring, o grupo de rock, tinha uns outros... Esses licenciamentos eram todos feitos lá no Midem? Lá no Midem. E chegava aqui, a gente lançava, e já tinha o público dessa ano. Já era sucesso, né? Já sabia. Então começava a vender. Então nós éramos um tipo de um divulgador das majors. Mas era bom, era um divulgador bem pago. Só que quando o disco chegava aqui e você ia lançar o segundo... Aí ela ia lá e falava, não, não, agora não vou licenciar o próximo. Não vou licenciar agora. Ah, vocês licenciavam produto a produto. É. Não era produto a produto. Ou seja, vocês faziam um trabalho que eles não tinham tempo para fazer. se não é certo, eles lançavam o próximo, né? Às vezes, na ingenuidade, hoje não aconteceria isso. Licenciava só o fonograma, não licenciava a parte de edição. Da obra. A edição. Então, quando chegava lá e falava para o cara, a gente, nesse lance, a gravadora, quando ia no ano seguinte, a gente queria continuar com a parte. Ele estava dando certo. Chegava no Midem e levava o disco de ouro para dar para o artista. dava o artista, aí o artista falou assim. Ah, que legal, mas eu não dei a parte de edição. A parte de edição, um outro brasileiro comprou. Aí o cara disse, já que vocês deram o disco de ouro lá, então vocês venderam 100 mil. Então vocês me deram 100 mil. Ingenuidade, né? Ingenuidade, né? Aí isso era a grana. Então, aí até acertar, mas foi uma fase muito boa. Eu levei muita gente, tipo, levei a Patrulha do Samba para lá, que é um grupo, até você já conheceu bem a Patrulha, né? Conheci. Era você, Chico Braço, Chico outro também? É. Amor de duas moreninhas, quero só para mim. Leutão, Leutão. Leutão. Naquela época que a gente estava no Kessing, tinha Nenhum de Nós. Nenhum de Nós. Ney Vansória. Ney Vansória. Ira. Ira. Prodes no Brasil, vocês estavam trabalhando. E, cara, eu acho que, se eu não me engano, Nenhum de Nós, vocês bancaram o fonograma, né? Em que momento que deu essa virada, que deu aquela crescida, que a Paradoxo tomou, aquela proporção que tomou? Quando começou a vender o disco da Jovem Pan. Como que surge essa parceria com... Foi com Tuta ou com Tutinha? Aí é um trabalho do Silvio mesmo, com o Tutinha, e aí é um trabalho de Marx, que ele foi muito bem sucedido, né? Isso aí, visionário, né? O Silvio Arnaldo tinha essa... Tinha essa visão, essas coisas. Ele tinha morado nos Estados Unidos também, quando veio para cá. Com muita informação, né? Muita informação, né? Aí foi muito bem. É porque a Paradoxo realmente ficou grande, né? Ficou. E nós fizemos com outras emissoras também, né? Não só. Fazia energia na veia, com a radioenergia, fazia com outras cidades. Eu mesmo fiz muito disso com a Rádio Cidade, Um Toque de Amor. No meu catálogo, hoje, eu tenho uma coleção que chama Três Volumes, Um Toque de Amor, músicas que foram gravadas em Atlanta, lá nos Estados Unidos. A gente ia para lá e gravava. Tipo uns covers, mas muito... Não dá nem para falar que é crove. É uma regravação. Uma outra interpretação. Tem lá uns Proge Merrick, uns negão lá de igreja, Batista, cantando, que é uma loucura. Entendeu? Então, a gente pegava aqui cinquenta músicas, ficava dois meses lá, em Nashville, gravando. Tinha uns produtores lá, que nós os conhecíamos, e a gente ia para lá gravar. Então, gravava as músicas para fazer essas compilações, para vender o disco a preços baratos nos magazines, essas coisas. Aí vocês tinham bastante compilações, né? Tinha muitas compilações. E algumas estão comigo. Uma coisa que eu gravei lá, então, está no meu catálogo hoje. Eu tenho um... 3D chama Um Toque de Amor, que eu toco muito. Eu tenho uma rádio agora na web, o B-Music Digital. E é o quê? Você que é o apresentador, você faz tudo. Olha, eu tenho um programa que chama Aceno Musical. Onde eu pego meus amigos, por exemplo, o Everton fala na rádio, a Fernanda Abreu, o Kiko Zambian, que todo mundo fala lá na rádio e toca as músicas deles lá. E a gente... E tem um programa de samba, que eu faço só os clássicos do samba, de sábado, no meio-dia às duas. Ali, quando tem a explosão do pagode, vocês também surfaram bem aquilo ali, né? Ficamos bem. Aquele tinha o Pé de Moleque, aquele Hoje Eu Vou Pagodear, 100%. A música toca até hoje. Tinha aquela banda que eu adorava, que era de vocês. Pique Novo. Pique Novo. Tá, e até hoje. Pique Novo até hoje, eu encontro com o Sabi, com os meninos. Ah, muito obrigado. Você quer uma oportunidade. Que eles deram o disco, levaram o disco em base gravadora, ninguém quis. Eu ouvi, já liguei para eles. Olha, passa aqui, que eu não vou... Vamos assinar com vocês o disco. Fez o primeiro, para se vender X, no segundo nós bancamos. E não chegou aquele número, mas no segundo já começou, tanto é que... É, o Patrulha, aquela música tocou muito, né? Muito. O Patrulha... Eu até editei a música, essa música. Eu já fiz a edição, porque no carnaval anterior, eles tinham a música que estava indo bem. Mas aí, um outro grupo mais forte... Foi lá e gravou a música. gravou a música e pegou o sucesso deles. Aí, no outro ano, eu pensei, esse ano não vai acontecer isso. Aí você pegou a edição para não liberar. Peguei a edição para liberar. Foi lá que eu peguei a edição numa semana, na outra semana, eu dei um advance, rapaz, na outra semana, os caras estavam me dando dez vezes mais para poder liberar a música. Eu pensei, eu não posso, porque eu tenho um compromisso com os artistas. Não, aí explodiu, né? E tinha a coreografia. Tinha a coreografia. E tinha o menino do Patrulha, muito esforçado, é jovem. Até hoje, o Patrulha está arrebentando no norte e nordeste. Eles estão na ativa ainda? Estão muito. Poxa, agora o DVD deles é autoproduções. Muito bem. Como que foi divulgado, nessa época da Paradox, como que era a tua relação com as rádios? Porque você ainda usava a tua relação pessoal para conseguir. Porque eu me lembro que você conseguiu muita coisa sem dinheiro nenhum. Depois da Paradox também acaba entrando no esquema, né? Sim, não tinha como, né? Mas é que era uma coisa assim, eu acho que como era feito com a rádio direto, é uma coisa justa, eu acho que... Hoje a rádio não tem tantos comerciais, então tem custo. Tem, tem custo, óbvio. Então, onde tem o dinheiro, tem que ter uma troca, tem que ser bom para os dois lados. Então, eu acho que quando é justo, quando é feito com uma certa equidade, vale a pena. Eu me lembro que tinha um cara que era super bom, que depois virou diretor de rádio da Abril, que era o Guto, né? É, o Guto. Que era bom divulgador, né? A Lloyd era ótima também, também foi para a Sony depois. Aliás, ela curtiu o nosso vídeo ali, eu mandei, cara, falamos de você agora, ela também é super querida, né? Tinha uma equipe boa na Paradox, né, cara? Então, a menina que trabalhou comigo foi minha secretária na IMAI. Hoje ela é dona do Fuxico, mandou um abraço com a Esther Góes. Ah, olha só. Aquele plano de vocês, daquela casa na Brigadeiro dos Antônio ali, era meio, era inovador pra caramba, que eram vários microestúdios, que é meio que hoje tem sua música, GR6, não sei o que, você vê que são núcleos de produtores, né? E a ideia era essa, né? Era. Eram várias salinhas e aí iam estar todo mundo produzindo música pra vocês lançarem, né? Aquilo acabou parando no meio. Principalmente eu tinha os estúdios para os DJs e tinha também dois estúdios físicos também pra gravar com música, gravação normal. E o porquê que a Paradox acabou terminando? Você sai um pouquinho antes, né? Eu saí antes. Eu saí em 2001. Fui liberto dia 13 de maio. Fui liberto, é muito bom. Acertei minha carta de euforia. E você saiu dali e foi fazer o quê quando você sai da Paradox? Acundei a minha gravadora, meu selo, o B-Music. Eu já vim com Jamelão, com Patrulha do Samba, com Leninha Andrade e já vim num outro nível de música mais. Mas aí logo em seguida vinha a pirataria. É, aí a gente tem uma... Aí deu a interrupção, mas até hoje, graças a Deus, eu toco o meu selo e vivo do meu catálogo. Olha, a gente tem... Como aqui a gente tem um tempo mais limitado, eu repito o convite que eu faço pra todo mundo que eu converso aqui. Então é meu amigo, né? Quando você quiser ir ao Rio, pra gente ir mais detalhadamente nessa história que eu vou ficar com você três horas. É só falar o dia e a roupa. Então a gente vai marcar. Eu só queria, antes da gente terminar, o teu livro, a gente compra onde? de lojas digitais... Lojas digitais e também Livraria Cultura, Martins Fontes... E nas lojas digitais pra qualquer um em qualquer lugar do Brasil, né? Isso, agora também eu vou fazer ele audiobook... Vai ser você que vai narrar? Um pedaço. Ah, eu vou querer muito. Um pedacinho só. É, narra você. Eu não consegui. Eu não consegui. Narrar inteiro, que dá muito trabalho, né? Não, não é. A primeira parte é a coisa que mexe muito comigo e eu não consigo. Você emocionou? É. Inclusive, eu tinha fechado um pré-contrato com a Isto É. Fui lá no estúdio, eles queriam que eu narrasse. Eu falei, eu não vou conseguir. Tem que dar toda a estrutura. Agora, eu meia outra produtora e o meu livro agora está saindo pela Jandaíra, como eu já disse, que é da... uma parceria com a Djamila Ribeiro, filósofa, amiga nossa, amiga da minha companheira. E acho que agora o livro vai estar em todo o Brasil. Maravilha. Fizemos um lançamento muito bom aqui em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro, apoiado pela Secretaria de Cultura. Poxa, foi... Olha, tinha gente, muita gente. Choveu, mas lotou, até a Secretaria de Cultura ficou espantada. Falei, pô, acho que essa chuva, pensei que não houvesse ninguém. Amigo pra caramba, né? Muita gente. Teve o show do Nelson Rufino e do Altair Veloso, que foram lá, me prestigiar. Você lançou no Rio já? Não. Vou lançar... Era pra lançar agora, na... lá na Trends, mas tinha muito... Não era o momento certo, porque era muito evento, ia desassociar, não ia... Então nós vamos... A Jandair já está... Fala o seguinte pra ela, se vocês quiserem, o meu espaço não é grande, mas eu já recebi lá 50 pessoas, 60, 70 pessoas. A gente pode fazer uma coisa de eu entrevistar você com a audiência. Opa! E aí depois vira um petit comité. Acho que eu faria isso... Vamos sim. Se você quiser fazer em livraria, pode ser algo complementar, né? Ah, com certeza. Agradeço. E, ó, aqui ele veio cheio de orgulho da Laura Santos. É o nosso produto novo. E você fala dela com os olhos brilhando, né? É porque uma jovem começou a dar música com cinco anos de idade, um talento nato, e essa menina já está tocando aí com várias pessoas. Eu tive a oportunidade de chegar até ela num sarau que eu fui com o Altair Veloso. E junto com o Altair, nós resolvemos que ela fazia um disco com as músicas do Altair Veloso. Já está em todas as plataformas. Ela é muito boa também de internet. Já tem vários seguidores. E eu creio que ela, além de ser uma maestrina, é cantora, compositora, arranjadora. Essa semana ela está em Brasília fazendo show, toca com os grandes músicos aqui de São Paulo. e conversando com os pais dela. E também sou um pai músico. E ficou muito contente e apoia o trabalho, também ajuda. Ela é do Rio de São Paulo? É de São Paulo. Quando você quiser levar ela lá no canal também, a casa está aberta. Sim, vamos. E ela faz um tributo, é a Sadeadu. Ah, olha só. E nós vamos fazer agora aqui no Bourbon Street. Fez aqui num hotel muito bem relacionado, bem situado aqui na zona sul de São Paulo. Vamos fazer agora o Bourbon. E com certeza vamos fazer lá no Rio também. Aí a gente já marca, meu querido. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço esse contato nosso de poder te rever. E a maneira que você me recebeu, muito carinhosa. Isso que vale a pena. Muito obrigado. Vamos fazer amigos na vida. Tem coisa melhor, cara. Não, com certeza. Tá, e vamos marcar no Rio mesmo, sem papinho, viu? Não é papo de carioca, não. Falou. De verdade. Gente, amei o papo. Agradecer aqui mais uma vez a One RPM, essa parceria linda. Me emociona porque a nossa história começou conturbada, né, seu Arthur? E hoje o Arthur é um grande amigo e eu tenho a One RPM com grande parceira. Então, pô, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Valeu.